Hoje eu vou mostrar pra vocês o maior shopping de Arguilhas de São Paulo. Vem comigo! E é claro que estamos falando da Nova Panda, localizada aqui na Rua Barão de Tuprá, número 253. Existem várias maneiras de chegar aqui na Nova Panda, mas a principal e mais acessível é lá no metrô São Bento, descendo a ladeira Porto Geral. Confere aqui a rota. Inclusive tem um vídeo completo lá no nosso Instagram oficial de como chegar aqui, lá do metrô São Bento. Então dá uma conferida aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então bora conhecer a loja? Vem comigo! Chegando aqui galera, vocês podem ver, olha isso aqui, é realmente um shopping. Tem caixa pra te atender e um mundo incrível do Narguilha aqui pra vocês. A gente vai passar, dar uma passadinha só por cima, porque a gente vai ter um vídeo aqui no canal mostrando detalhadamente cada produto aqui, tá bom? Então aqui é uma área cheia de vasos, diversos tamanhos, cores, modelos. Aqui tem alguns setups também. Aqui também na área dos caixas. Tem algumas coisas diferentes aqui também, tem perfume e outros acessórios aqui. Sabe quando você tá atrasado, você esqueceu alguma coisa? Aqui na fila de caixa tem. Inclusive copo. Gente, tem até fone. Realmente alta variedade aqui. E subindo pra outra sessão aqui, vem aqui comigo. Vocês podem ver que aqui no canto tem vários roches, modelos, cores, tem de cerâmica, tem de alumínio. Tem vários, tem vários. Mas a gente mostra depois. Nessa parte a gente tem alguns acessórios. Aqui já tem algumas mesinhas personalizadas. Essa aqui é nova, tá? Passando por cima mesmo, tem carvão. Aqui a gente trabalha com um pouco Dubai, a gente trabalha com Zumba. Ali a gente começou a trabalhar com Oxy também. Rainbow. Ali tem os alumínios. E passando um pouquinho mais pro lado, a câmera mais pro ladinho aqui. Já tem alguns setups montados. Algumas Stents. A gente trabalha com muita coisa aqui, uma variedade de produto. Aí vou reforçar aqui pra vocês que a gente vai fazer um vídeo mais detalhado pra vocês. Pra vocês verem tudo de pertinho. Então vem comigo. Aqui na parede a gente tem algumas mangueiras, pratos e bags. Grande, médio, pequeno. Gente, isso aqui é realmente muito lindo. Olha essa variedade. Olha o tanto de cor, de modelo, de tamanho. Realmente, gente. Aqui você consegue montar o seu setup do seu jeitinho. E agora, descendo essa rampa novamente e subindo essa escada aqui, eu vou mostrar um novo mundo pra vocês. Vem comigo. E aqui, galera, é o último andar. Onde você vai encontrar aquelas essências gostosas e a área de headshot. Vem comigo. Vem comigo que aqui, ó... Dá uma ligada nisso aqui. Olha o tanto de tabaco, o tanto de seda, trituradores. Tem muita coisa aqui. Porque como eu falei pra vocês, isso aqui é realmente um shopping, né? E agora temos as essências, aqueles saborzinhos que vocês conhecem bem. Aqui a gente tem a dália. A gente tem oro. A gente tem sense. Vem comigo. Azuri. Darkside. Zomo. Nye. Onyx. A gente tem todas as essências possíveis aqui. Aqui também, como vocês podem ver, temos os vendedores. Dá um salve, vendedores. Dá um salve pro YouTube aqui, galera. Também temos a Mr. Luke aqui, nesse stand lindo, maravilhoso, com vários sabores incríveis. Temos a linha completa da Mr. Luke. Olha que maravilha. Tem o lançamento de Red Fruits. Tem a Jamaica Mango, que é a 01 do mercado. E tem vários. Tem tudo aqui. E além disso, ainda tem a degustação, que você pode estar vendo. E provar aquele rochezinho maravilhoso de look. E galera, aqui em cima a gente termina esse tour. Então, dá um like aí pra gente. Comenta. Compartilha com os seus colegas. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, que a gente vai estar podendo postar aqui bastante pra vocês. Então, vem pra Panda, que aqui é sempre os melhores preços. Bora!